Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um videão pro canal. Galera, se inscreve no canal, ativa o seu sino e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Hoje tô jogando GTAzinho top aqui e vou até baixar esse volume. E galera, como é que tá vocês, gente? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Tô gravando mais uma gameplay aqui pra vocês, galera. Espero que vocês curtam realmente essa gameplay. Tô fazendo essa gameplay no meio do mato. Você mora na roça, sim. A partir desse momento que você está vendo esse vídeo, eu estou olhando pra um cabinho nesse momento. Então, deixa seu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos aí, tá? Agora, voltei aqui dentro do quartinho do Sidneyson. Que aqui, na verdade, não é o Sidneyson, mano. Aqui é o carinha do GTA, né? Beleza. Agora sim dá pra gravar gameplay, né, mano? Bora pegar um carro qualquer aqui, que o jogo tava meio que renderizando. Vamos ver se agora ele dá uma organizada aqui, né? Porque ele tá todo se todo se todo o jogo naquela hora, né? Aí, ó, galera. Tem várias skins, carros aí no jogo em si, tá? Tá bem legal, tá bem sensacional. Então, vale a pena você tá baixando no seu aparelhinho Android. Galera, como é que tá vocês, gente? Tá todo mundo bem? Eu sempre pergunto essa pergunta pra vocês. Tá todo mundo feliz, mano? Tá feliz mesmo? Tá alegre? Como é que tá as coisas com vocês? Eu meio que tá até bem, mano. Graças a Deus a gente tá fazendo, tentando produzir a parada, tentando fazer o negócio acontecer. Enfim, tô feliz, né? Na graça de Deus. E tamo aí gravando as gameplay. Quem quiser baixar esse GTA, mano, tá? O link fixado aí nos comentários ou na descrição, tá? Então, vocês olhem nos dois lugares, que eu tenho certeza que você vai conseguir tá dando aquela baixada aí no jogo, tá? Beleza, agora já voltou aqui, que é, pelo amor de Deus. Aquela hora tinha me travado, cara. Tá travando toda hora aqui, mas tá tudo bem, cara. O jogo deu uma travada ali de leve, mas isso é da vida, né, mano? Acontece nas melhores famílias aí do Uruguai, né? Então, lá. Vamos chamar aqui pra cá. Galera, como é que tá o 6, filho? Tá todo mundo feliz aí? Como é que tá a vida? Tô reprando que esse GTA tá um pouquinho escuro, galera. Só reparei isso, tá? Ele tá um pouquinho escurinho, mas tudo bem, cara. Faz parte da vida, né? Mas tá bem legal, tá bonito, né? Vou mostrar até os carros aqui pra vocês que tem aqui. Que tem vários carros, aliás, falando isso. Tá tudo bem. Ó, vou pegar um carro e vou andar aí pelo jogo. GTAzinho muito bom, galera. Confere no seu celular, tá bom? Link fixado nos comentários. Baixa lá que eu tenho certeza que você vai gostar desse jogo aí, tá bom? E olha só, galera. Vários e vários carros, skins personalizadas e tudo mais. Ferrarizinhas. Muito bom, galera. O jogo tá bem completo, tá? O celularzinho tem que ser um pouquinho parrudo, né? Acima de um giga e meio de RAM vai rodar esse jogo. Um giga de RAM, eu acho que não, viu? O celular meio que trava e não suporta. Por isso que eu não recomendo o pessoal que tem um celularzinho fraquinho e não roda o aparelho. Não vai rodar no seu celular, tá bom? Então vai essa dica. Não baixa porque não vai rodar, tá? E é isso. Pra você é ruim de moto, ó, filho. Tu é doido, cara. Misericórdia. Nunca vi uma pessoa ruim de moto com você, não, cara. Sangue da misericórdia. Vai no grau e corte, ó, filho. Meu Deus do céu. Que gameplay insana, papo. Muito bom aí, ó. Empinadão na motinha, né, filha? A polícia tá querendo peitar a linha. Ó, a distância que eu tô tomando de moto. Ó, pelo amor de Deus, pabrão. Pelo amor. Chama, filhão. E a motinha já vai empinada no grau aqui, filho. Não pode parar isso, não, né? E é isso aí, galera. Top demais. Confere no seu celular. E tá bem legal, tá? Vou mostrar outras coisas aqui, porque a gente tem que aproveitar a viagem, né? Por exemplo, aproveite a viagem. Aproveite o tempo que você não tem. As coisas nem sempre tudo nas mãos, né? Ó esse carro aqui, ó. Gostei pra caramba. Vou tentar chegar no personagem aqui perto do carro. E vou tá mostrando pra vocês como tá legal esse game. Muito legal, ó. Aí, ó esse carro, né, que tá bonito, galera? Muito legal, não tá? Bem legal. Confere aí, porque, cara. Toda vez os carros atrapalham. Quando eu tô gravando o gameplay, atrapalham. Olha como é que tá bonito, galera. Esse jogo tá muito bom, tá? E é isso aí, galera. Obrigado quem assistiu esse vídeo. Quem gostou, deixa seu like. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é nóis. Eu fui até a próxima, galera. Obrigado, clã. Fui. 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 Fui.